Está começando o ApexCast, um papo descomplicado sobre exportação e atração de investimentos para o nosso país, uma realização Apex Brasil. Olá a todos e bem-vindos ao ApexCast, o podcast da Apex Brasil. Eu sou o André Castro, analista de comunicação da Apex Brasil e no programa de hoje a gente vai mostrar para vocês as oficinas de competitividade da Apex Brasil, que são minicursos relacionados a negócios internacionais voltados especialmente a empresas não exportadoras, mas não só para elas, para todos os portes. Apex Brasil realiza anualmente um número enorme de capacitações e qualificações aos empresários e empreendedores brasileiros. Uma dessas ações são as oficinas de competitividade, que terão a sua primeira edição do ano com o tema Introdução ao Comércio Exterior, que vai acontecer ainda durante o mês de abril. Fique ligado no portal da Apex Brasil e nas redes sociais da agência para aproveitar essa oportunidade. Essa oficina de abril será apenas a primeira. Ao longo do ano abordaremos temas como plano de negócios, marketing e vendas, entre vários outros. Para nos contar um pouco mais sobre as oficinas de competitividade e como participar, recebo no programa de hoje a Karina Reis, analista de qualificação da Apex Brasil e o CEO da Hidrofiltros, Cláudio Chaves. A Karina vai nos contar um pouco sobre o funcionamento das oficinas e o Cláudio vai falar um pouco da história da Hidrofiltros e como a capacitação e a qualificação oferecidas pela Apex Brasil impactaram a trajetória da empresa. Quer saber o resultado prático para o Cláudio e para a empresa dele dessas qualificações? Fica por aqui que ele mesmo vai contar para a gente. Só adianto que a empresa dele já está em vários mercados, especialmente aqui na América Latina. Para começar a conversa, eu vou chamar a Karina Reis, que vai contar para a gente um pouco mais sobre as ações da nossa área de qualificação e especialmente as oficinas de competitividade. Karina, seja bem-vinda ao ApexCast. Obrigada, André. Olá, ouvintes do ApexCast. É um prazer participar dessa edição. A Apex Brasil trabalha para oferecer diferentes serviços de qualificação para as empresas brasileiras que desejam se lançar com segurança ao mercado internacional. As oficinas de competitividade têm o objetivo de apresentar, em um formato condensado, temas relevantes para a entrada no mercado externo. São eventos online ou presenciais, sempre que possível, que contam com a presença de um professor especialista da Fundação Vanzolini. Ali, as empresas têm a oportunidade de trabalhar esses temas, tirar suas dúvidas e ainda podem aproveitar e conhecer outras pessoas que estão na mesma jornada. Nós planejamos para 2021 uma trilha de oficinas com o objetivo de oferecer às empresas uma visão ampla do que é necessário considerar nesse planejamento, numa ordem que vai dos temas mais amplos aos mais específicos, que não podem deixar de ser considerados. Estou falando de introdução à exportação, plano de negócios internacionais, marketing e vendas internacionais, operações e logística, planejamento financeiro, negociação no comércio internacional, contratos internacionais, inovação e desenvolvimento de produtos para o comércio exterior e inovação e design de embalagens. É interessante notar também que oferecemos aos participantes o material de apoio em formato PDF, para que eles possam levar essa reflexão além do período do evento e aprofundá-la. Nas últimas edições da oficina, André, nós contamos com a presença tanto de empresas que não exportam, para quem esse serviço foi desenhado, quanto de empresas mais experientes, que desejam que seus colaboradores aprendam mais sobre exportação. Muito obrigado, Karina. Além disso tudo, depois das oficinas, ainda se abre também a possibilidade de acessar outros serviços oferecidos pela PECS Brasil, não é isso? Isso, André. Depois de participar das oficinas, as empresas passam a fazer parte da nossa base de comunicação e começam a receber alertas sobre todas as nossas ações. Aqui na qualificação, por exemplo, nós temos toda uma trilha que se abre depois da conclusão das oficinas. Eu vou falar brevemente do nosso portfólio e aí, se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Nós temos, por exemplo, o Passaporte para o Mundo, que é uma plataforma online, voltada para a qualificação empresarial em exportação, internacionalização, aí entendida como expansão internacional e investimentos, que possui trilhas de conteúdos, bem como outros materiais de interesse, como informações de mercado, artigos relevantes, listas de fornecedores. O acesso é totalmente gratuito. Nós temos o PayEx, que é o Programa de Qualificação para Exportação, oferecido pela PECS Brasil, para que a empresa inicie o processo de exportação de forma planejada e segura. O programa visa preparar empresas não exportadoras e iniciantes para atuar no mercado internacional. A metodologia envolve desde a realização de diagnóstico de prontidão para exportação até capacitações específicas relacionadas às áreas de planejamento estratégico, marketing, finanças e comércio exterior. Nós temos um programa de aceleração, que são ações de promoção comercial internacional desenvolvidas especialmente para as empresas que concluem o processo de qualificação oferecido pelo PayEx, a primeira ação de exportação, que é uma atividade focada para empresas que também concluíram o ciclo do PayEx e dar a essas empresas a oportunidade de colocar em prática esses conhecimentos adquiridos durante a capacitação e fechar negócios. Ela foi idealizada para que as empresas que passaram pelo programa possam ter uma experiência prática de negociação internacional com empresas comerciais exportadoras. Esse ano nós vamos ter três edições, uma em maio para a região sudeste, outra em agosto para a região norte, nordeste e centro-oeste e outra em novembro para a região sul, também vai estar no nosso site. E o Design Export, que é um projeto que busca introduzir competitividade nos produtos das empresas atendidas por meio do design de produtos, processos e embalagens. Nós já realizamos três edições e estamos caminhando na construção da quarta, que também vai ser anunciada em breve. Esses são, André, apenas alguns dos nossos programas. Ainda poderíamos falar, por exemplo, do workshop para a construção do plano de expansão internacional, dos webinars para a apresentação dos estudos de mercado, entre muitos outros serviços oferecidos pela Apex Brasil. Muito bom, Karina, conhecer todo esse leque de serviços focados na qualificação para o comércio internacional oferecidos aqui pela Apex Brasil. Espero que vários empresários estejam ouvindo, se interessem pelos nossos serviços e comecem a trabalhar com a gente. Talvez até empresas como a Hidrofiltros, do Cláudio, que está aqui hoje para compartilhar um pouco dessa experiência, da trajetória da empresa e da qualificação. Cláudio, seja bem-vindo ao ApexCast. A palavra é sua. Olá, André. Obrigado. Obrigado, Karina. Um abraço aos ouvintes aí do ApexCast. É bastante importante a gente compartilhar aquilo que a gente vivencia, né? Então, a experiência conosco tem sido bem boa. Eu já me relaciono e conheço a Apex há um bom bocado de anos, isso porque a gente está muito próximo a algumas entidades de classe, né? E feiras e eventos de uma forma geral. E a Apex tem sido bem... é uma estrutura muito boa de orientação, de informação, tem nos servido muito nesta ocasião. E, obviamente, para quem se prepara para exportar, eu considero muito importante que nós nos preparemos, que nós tenhamos o máximo de segurança possível, né? Porque a nossa imagem, a imagem da nossa empresa, a imagem do Brasil é bastante importante. Então, essa função aí da Apex, ela tem sido fundamental para que a gente cresça nesse ponto. Cláudio, conta para mim um pouquinho sobre a empresa, a trajetória de vocês. O que a Hidrofiltros faz e para onde ela já está vendendo? Bom, a Hidrofiltros é uma empresa que está baseada em Joinville, é uma empresa que tem 130 funcionários. Nós, como o próprio nome já diz, é uma empresa que está envolvida com o setor de água. Nós fabricamos filtros e elementos filtrantes, purificadores para uso doméstico, comercial, industrial. Nós estamos em todos os setores, praticamente, né? Onde há água, nós estamos, né? Nós já exportamos há um bom bocado de tempo, há alguns anos, né? E é muito importante que essa atividade seja uma atividade perene, porque existem oscilações, né? De comércio a nível dólar, enfim, situações as mais diversas. Mas um trabalho que seja contínuo, bem preparado, é importante. Então, nós exportamos, como eu dizia, para seis países da América Latina. Estamos agora trabalhando com os Estados Unidos para levarmos os nossos produtos para lá. E o apoio que a gente teve, o último evento que nós participamos, que eu participei basicamente, foi bastante valioso no sentido de trazer subsídio para que a gente realmente tenha um nível de organização, tenha uma visão mais ampla das oportunidades e da forma como nós vamos chegar no mercado, né? Então, do ponto de vista de marketing, como chegar melhor ao possível e interessado no nosso produto. Então, tem sido bem de grande valor nesse sentido. Cláudio, vocês fizeram o PX alguns anos atrás e aí, depois, agora, recentemente, você voltou para fazer uma das oficinas de competitividade, né? Eu queria te perguntar por que surgiu esse interesse, mesmo depois de já ter passado pela qualificação e de já ter experiência em exportação, de voltar a buscar os nossos serviços de qualificação. Um dos motivos foi porque o tema me chamou bastante atenção, que era marketing voltado aí para exportação e é uma área que eu gosto bastante, né? E, segundo, que eu penso que, para quem quer começar, é importante que tenha uma pessoa que levante a bandeira da empresa e diz, olha, eu vou cuidar desse assunto aqui. E aí, foi nesse sentido que eu busquei essa formação, passei para mais dois funcionários da minha empresa e a gente segue fazendo esses contatos moldeados, né? Naquilo que a gente aprendeu nessa oficina, né? Então, foi de grande valor nesse sentido. Muito bacana, Cláudio. Espero que tenha várias empresas aí curiosas com a sua experiência e que se juntem a nós aí nos eventos de qualificação. Tenho mais uma pergunta para fechar com você. Você tem dica para compartilhar? Recomenda esses cursos para os empresários? Tenho, sim. Olha, na oficina que eu fiz, eu gostei muito porque eu tive acesso a uma série de websites que estão disponíveis com informações de mercado, de consumo, que eu desconhecia. E hoje eu as utilizo, né? Mas, mais do que isso, como dica, eu penso que seja importante. Primeiro, a gente, quem quer buscar oportunidade lá fora, tem que ter, utilizar alguns mecanismos. Por exemplo, um deles, visitar websites setoriais que estejam envolvidos com o seu negócio. Aqui mesmo no Brasil existem câmaras de comércio Brasil com diversos países. Também você pode buscar através disso, né? Tem que se preocupar um pouco com aquilo que é a legislação de outro país. Isso também foi muito importante na ocasião que a gente fez o curso. O que é que envolve tudo, né? São hábitos locais. Às vezes é religioso, às vezes é de consumo, é de capacidade de compra, enfim, né? Embalagens, uma série de coisas que são importantes. Dica, por exemplo, uma muito importante, como a gente já exporta. Cuide bem de como é que você vai enviar a sua mercadoria, se ela está de acordo com todas as características daquilo que você vendeu. Então, se você tiver algum problema de dimensional, de algum produto de couro ou daquilo que ele se propõe não alcançar, você poderá estar tendo um baita de um problema que aquela mercadoria foi lá para, por exemplo, para o Chile. Como é que você vai trazer uma mercadoria que foi para o Chile? Vai gastar muito mais. Às vezes os valores não são tão altos. Começa num nível menor, né? Então, isso é uma dica super importante. Tenha muita certeza daquilo que você está fazendo na hora de você mandar a sua mercadoria para o exterior, né? E, obviamente, com todas as condições que envolvem pagamento, enfim, né? Excelente, Claudio. Que história bacana. Desejo que o sucesso de vocês continue e vocês continuem expandindo a operação internacional de vocês. Tenho uma dica extra que eu posso oferecer. Procure a gente na Apex Brasil que a gente pode ajudar vocês a ganhar mercados internacionais. Fico muito feliz em encerrar o programa de hoje compartilhando a experiência da empresa do Claudio, da Hydrofiltros. Estou seguro que temos ouvintes que passaram ou estão passando por um caminho semelhante. Eu digo a vocês, a Apex Brasil pode te ajudar. É isso, pessoal. Agradeço a Karine e ao Claudio pela ótima conversa de hoje sobre a importância da qualificação para exportação e como as oficinas de competitividade da Apex Brasil podem ajudar. Convido vocês, nossos ouvintes, a ficarem atentos ao site da Apex Brasil, o www.apexbrasil.com.br, porque sempre temos muitos serviços e informações para exportadores e investidores. Acompanhe também as nossas redes sociais, que estão recheadas de novidades e coberturas de eventos. Basta procurar por Apex Brasil. Se você gostou desse episódio e quer se manter informado sobre o nosso conteúdo, lembre-se de clicar no botão Seguir na sua plataforma favorita para não perder nenhum lançamento. Um abraço e até a próxima! Esse foi o Apex Cast, um podcast da Apex Brasil. Visite nosso site www.apexbrasil.com.br